Um acidente? Isso foi o que o dono da casa de Senna te disse. Mas sabemos que não foi assim. Karen estava decidida a mudar de vida pra cuidar do filho. E acho que ele não gostou da ideia. Que tragédia. Ela não merecia isso. Não vai me perguntar de baque? Não quer saber se está bem? Ele perdeu a mãe. Não tem ninguém. Claro, claro. Muito triste a situação desse menino. Sorte que ele tem vocês, não é? Com todo respeito, senhor Bequedo. Com todo respeito, digo eu, Pesalel. Eu sei como Karen pensava. Eu... Eu tive bons momentos com ela. Estou muito sentido com a perda. Agora não vamos confundir as coisas. Karen trabalha... Karen trabalhava na casa de Sennet. Quem me garante que esse filho é meu? Pode ser de qualquer um. Karen nos garantiu. Ela nos deu sua palavra. Diz que durante muito tempo não teve outro cliente no seu senhor. E agora ela não está mais aqui para se defender, mas eu estou... Esse era o sonho dela, Pesalel. Era o sonho dela. A Karen achava que eu abandonaria a minha família para nós fugirmos juntos. Ela fantasiava com isso o tempo todo. Só que eu... Eu nunca dei esperança. Pesalel, eu... Eu lamento muito por esse menino. Sinceramente. Mas eu não posso simplesmente botá-lo dentro... Não é quieto. As crianças estão passando mal. Precisamos de água urgente. Elas não vão resistir. Ana está cuidando delas. Mas ela não sabe que... Pes? 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 Bac. Com alguma coisa, por favor. Estou sem fome. Ao menos beba um pouco de água. Não, obrigado. Eu vou deixar aqui, está bem? Mais tarde você pode comer. Quando quiser. Se precisar de alguma coisa, estamos aqui. Então, como ele está? Não quis comer nem beber água. Ele está em choque. Quase não fala. Apenas fica ali olhando para o nada. Coitado. Se ao menos o pai dele o aceitasse, diminuía um pouco a sua dor. As chances disso acontecer são mínimas. Também acho, tio. Seu Mequetre nunca quis saber do filho antes, que seria diferente agora. Mesmo assim, temos que dizer a verdade. Devemos isso a ele. Não é melhor protegemos o menino Abigail? Porque Bac deveria saber que o pai o rejeitou dessa maneira. Como isso poderia fazer algum bem? Karen escondeu a verdade a vida toda. E olha como isso terminou. Nós somos a família de Bac. E se ele pertence à nossa família, temos que agir da maneira correta. Sem mentiras. Você tem razão. É que eu fico com tanta pena. Eu também tenho, tio. Já é tão difícil perder a mãe. No caso dele, é como se o pai não existisse.